Bom, o Macaé em Foco hoje nos encontramos aqui na Praça do CT, tradicional local, local aprazível aqui da nossa Macaé, da nossa princesinha do Atlântico. O Elbert Rezende novamente no programa. Hoje a gente tá aqui numa externa que você não tá mais exercendo, né, a função, a lei da descompatibilização fez com que você saísse. A gente já conversou sobre isso aqui no Macaé em Foco. Então você agora andando pela rua, passeando, há toda uma questão de pré-candidatura, toda essa questão que as pessoas estão se definindo. O Elbert, como é que tá sendo esse pós-trabalho e agora esse tempo de maturação de candidatura, enfim, as conversas políticas, como é que você tá vendo tudo isso? É, Pedro, realmente agora é esse momento de tá avaliando aí o trabalho que foi feito, né, nós estamos andando na rua, podendo conversar com as pessoas e existe realmente aí uma linha entre você passar pelo trabalho, que é o programa Saúde da Família, que eu tive a alegria de ter trabalhado e esse momento aí, o antes e depois do programa Saúde da Família. Realmente é um programa que abre muito aí, apesar de... nós estávamos até conversando aqui um pouco antes sobre essa trajetória minha, que já é uma trajetória de trabalho social, já vem de muito tempo, né, já participei aí, eu fui diretor do Sindicato dos Correios, fui representante dos funcionários durante duas gestões, né, seis anos de sindicato, podendo representar, fui diretor estadual do Sindicato dos Correios. É, passei aí pela, na época de faculdade, é, passei pela coordenação, né, coordenador daqueles ônibus que levavam os estudantes pra campus e tivemos a oportunidade também de passar na União dos Estudantes também, dando a contribuição também ao movimento estudantil. E aí a gente vem e passa realmente pela gestão pública, né, ser um homem, é, de trabalhar realmente no governo, realmente é bem diferente, mas dá pra gente também uma bagagem muito grande de saber como administrar o bem público, como levar realmente, é, no caso específico do PSF, levar saúde, transformar, né, um programa que é tão bonito, levar realmente pra que ele seja eficaz e atenda realmente as pessoas. Então, é, hoje eu passo aqui na rua, bem diferente daquilo o Elbert que passou há um tempo atrás, porque a gente traz aí essa bagagem com a gente, né, de gestão pública e ver que realmente é muito diferente, mas também, por outro lado, é, a gente passa com a sensação de haver cumprido, né, de ter passado pela gestão de forma, é, realmente satisfatória, podendo atender aí, é, 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 o que realmente se esperava de uma gestão no programa, como PSF, né, como eu disse, é, eu fui ali presenteado em ter trabalhado ali, que realmente foi uma coisa que aprendi muito ali. Enquanto homem, enquanto homem público, enquanto ser humano, podendo ser útil ao próximo, porque na verdade, nós estamos aí pra isso, né, eu acho que, é, todo mundo que está envolvido em movimentos sociais, enfim, é, eu acho que ele tem que ter um objetivo na vida, né, e nós, é, temos esse objetivo, né, de realmente estar ajudando as pessoas, eu tenho uma missão realmente que é estar fazendo bem pelo próximo, estar ajudando, e hoje eu estou aí na rua realmente, como você falou, conversando com um, conversando com o outro, batendo um papo, e levando aí, é, é, um pouco de, 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 conversando, levando ajuda a um e a outro, e, 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 podendo aí dividir com eles aí, essa, essa experiência que nós tivemos juntos lá. Bom, correto, Albert, e agora, eu me recordo quando você assumiu o PSF, enfim, um desafio muito grande, Como é, porque é como eu sempre falo, não é só a questão de, porque tem muita gente que fala assim, que normalmente deveria ser um médico que deveria ser à frente, ou isso ou aquilo, e não, é mais uma questão de gestão mesmo, mas a gestão ali, você não faz uma gestão só de compra, venda de produtos, isso, aquilo, material, enfim, o que precisa, o que não precisa, você tem a gestão do ser humano, além da sua equipe técnica, você ainda tem as pessoas que são atendidas, e que muitas das vezes é mais complicado ainda você lidar com o ser humano do que com as questões de compras e vendas. Então, como é que é para você, porque às vezes pode faltar uma coisa, pode sobrar outra, e você tem que passar isso para a população, você tem que disseminar isso, como é que foi também lidar com isso nesse período todo que você teve à frente? É, Pedro, na verdade, isso foi um grande desafio, né, eu até agradeço ao ex-secretário de saúde, Eduardo Cardoso, que deu a oportunidade justamente com o prefeito, né, Riverton, de deixar a gente caminhar naquele sentido, porque, na verdade, a Secretaria de Saúde é uma secretaria muito técnica, ela exige que, em muitos cargos da secretaria, exige que sejam pessoas que sejam técnicas. No caso do PSF, eu até fiquei até um pouco preocupado com aquele desafio, né, que era um grande desafio, um advogado está assumindo a frente de um programa tão grande como o PSF, o Programa de Saúde da Família, é um programa que, hoje, nós temos aí 30 unidades de saúde, né, de norte a sul da cidade, nós temos aí implantado o Programa de Saúde da Família, e, realmente, é um grande desafio. Mas, a questão é que a parte técnica fica com os técnicos. Na verdade, o trabalho que é feito pelo coordenador, né, ele é feito de forma a gerir, realmente, pessoas, gerir serviço, fazer com que a coisa aconteça. É um trabalho mais administrativo do que técnico, olhando pelo foco da área médica, né. Nós tivemos aí, eu fui o primeiro coordenador que não era da área de saúde, né, e aí eu fiquei até meio preocupado, falei... Uma cobrança maior. Mas, graças a Deus, nós temos uma equipe, eu quero também aí salientar e colocar, ressaltar aí o trabalho brilhante dessa equipe que nós temos lá no PSF, da parte técnica. Nós temos uma supervisão técnica no PSF, diferente de todas as outras áreas da saúde, no PSF nós temos uma supervisão técnica. Essa supervisão técnica, ela cuida de todas as áreas técnicas do PSF. De que forma? Nós temos um médico, que é a doutora Cristina, ela cuida dos médicos do PSF. Temos uma nutricionista, cuida do NASF, enfim, um dentista, um para cada área. Então, nós temos aí os técnicos para cuidar da parte técnica. E o coordenador fica mais com a questão da gestão. Eu acho que um ponto muito importante do gestor público é a questão da sensibilidade, na verdade. Eu acho que o grande feeling da coisa é a questão de você ser sensível às dificuldades. Realmente, tanto na questão administrativa, quanto nos anseios da comunidade. Nós temos que ser sensível ao que está faltando, o programa poderia melhorar nesse ponto aqui. Então, na verdade, eu acho que é mais uma questão da pessoa, de buscar, de procurar, de querer. Na verdade, quando eu sair, foi um grande desafio sair do escritório de advocacia para poder administrar um programa de saúde. Realmente foi um grande desafio. Mas nós vimos que era questão realmente administrativa, né? Então, graças a Deus, passamos aí, eu acho que com a contribuição valorosa no programa Saúde da Família. Mas quero dividir aí os louros com toda a equipe. Na verdade, a equipe técnica realmente está de parabéns. Nós não fazíamos, Pedro, você até colocou, a questão de compra, venda, na verdade, fica com o fundo. O que nós faz a compra, a gente cuida da gestão das pessoas. Você faz as solicitações do que precisa. Exatamente. A gente faz a solicitação dos produtos. Bom, correto, Albert. E agora, para a gente poder encerrar, eu quero te fazer uma pergunta, porque todo mundo sempre questiona. A questão, como eu falei no início, pré-candidatura, ninguém é candidato, essa é a verdade. Mas já tem os pré-candidatos, aquela coisa toda. Os partidos vão se reunindo, vão vendo quem coliga, quem não coliga. Quem está com o prefeito, quem está com outro candidato, quem está com o CDE. Então, tem toda essa engenharia que vai percorrer agora dentro do nosso município, enfim. Então, eu queria saber, o seu nome, você realmente colocou o seu nome à disposição do seu partido para você ser um candidato? É, que fique bem claro, realmente, como você colocou, a questão de ser pré-candidato, né? Eu realmente, eu estou filiado no partido político, né? Eu acho que isso aí não é fazer propaganda fora do tempo. Estou realmente filiado no partido político. E estou à disposição do partido para que se o partido achar viável, que utilize aí o meu nome para uma futura candidatura, nós estamos à disposição aí para estar contribuindo. Como eu falei com você, a questão é de foco, né? O meu foco é na cidade, o foco é nas pessoas, né? A questão social, a questão da desigualdade. Então, nós trabalhamos em cima de foco. E eu estou realmente, Pedro, com o nome à disposição do partido, para que se achar que eu devo contribuir de forma política aí no partido, nós somos aí uma opção aí. Mas, por enquanto, não tem nada decidido, realmente. O prazo ainda não foi aberto para esse tipo de conversa, né? Para esse tipo de, né, está se sócio falando, né? Vamos entrar agora na convenção dos partidos, onde teremos aí o momento final aí das escolhas dos nomes que irão compor aí as chapas aí para concorrer aí à eleição municipal na frente. Bom, correto, Robert. Agradecer muito a sua presença no programa. Lembrando a vocês, macaiemfoco.com. Até o nosso próximo encontro.